Não era noite nem dia E o marasmo se alegrou O sol dourado surgiu Na dança do beija-flor O Rio de Janeiro nasceu Gritando a natureza de beleza e cor O Rio é meu amor E encanta a todos também Com suas matas e flores O Rio é sempre o ninho De quem conhece ele bem Tucanos e bentivis Até preguiça ele tem Caco, prego e tamandua Muito sagu e coruja sabia Amendoeira em todo canto dá Tem cachoeiras e palmeiras Tem muita jaqueira Tem muita coisa pra se ver Fazendo o dia fica bom Viver no Rio de Janeiro É viver no tom Tchau! 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 É meu amor E encanta a todos também Com suas matas e flores O rio é sempre um ninho De quem conhece ele bem Tucanos e bendíveis Até preguiçerem tem Macaco, prego e tamanduá Do saco e couro já sabia Amendoeira em todo canto dá Tem cachoeiras e palmeiras tem Muita jaqueira tem Tem muita coisa pra se ver fazendo o dia fica bom Viver no Rio de Janeiro é viver no tom